Com essa vitória dos 20 anos, Festa Bia Nature, o lançamento dessa variedade de sementes aqui no Rio. A alimentação saudável se faz com sementes saudáveis. A alimentação saudável se faz com sementes sadias. Abriu uma curta sendo as diversas variedades que você produz no município. José, quantas variedades, como é que é a aplicação da produção do seu entorno que vocês estão desenvolvendo no município de Piratilha? Hoje nós temos, nós temos já uma experiência que não vai de clínica, mas talvez seja mais de 50 variedades esse ano. Eu tenho uma experiência de um trabalho coletivo, de uma instituição, de produtores e coletivas, de diversificação, que vem já há 3 anos desenvolvendo essa experiência. Eu comecei a tentar planejar uma lavoura para alguém chegar sem frente a uma metade de sementes, e esse sementes depois dessa empresa. É uma experiência que não vai de clínica, mas também é uma experiência que não vai de clínica, mas também é uma experiência que não vai de clínica. E quando a família você tem que ir embora? Hoje nós temos, nós temos que trabalhar com a gente também, e a situação em forma de 20 famílias. que trabalham com produtas diretas na produção de sementes, agroecológicas, e também envolvendo a produção de sementes que fecham. E a comercialização desse peixe não? A gente tem comercializado na região um posto da clínica operativa da região, e também um estado inteiro, né? A gente tem comercializado na região, e também um estado que trabalha com a gente, e também um estado de saúde. A gente tem que ir embora, e a gente tem que ir embora. E a gente tem que ir embora, e a gente tem que ir embora. E a gente tem que ir embora. E aí 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 E aí